Você era o Spike? O Spike, eu tenho o Spike. Foi muito doido, foi a única dublagem que eu fiz, era um filme americano, o Bolsonaro fez Shrek. Ele fez Shrek. Era muito mais, assim, era um filmezinho ali de... Eu nunca tinha a menor ideia de que diabo era Os Anjinhos, que era um filme infantil no teu filho. E aí falaram lá, não sei o quê, me passaram o personagem, mandaram um clipezinho, eu fazia o cachorro, que era muito engraçado porque quem fez o original foi o Bruce Willis, que dublava o cara. Aí o cara falou, vem cá, você acha que era uma voz careca? Você perguntou se o seu papel tem de ser careca? É, porque a voz, a careca tem uma voz, o cara perde o cabelo e todo mundo... Eu falei assim, engraçado, porque por que eu e o Bruce Willis, o que a gente tem em comum, né? Passaram a dublagem existia na época? Cara, acho que sim. Ah, então é isso, tinha de ser careca e empurraria. É, mas é engraçado, porque como é dublagem, você não tem espaço para fazer nada, você tem que fazer, porque tem que encaixar na boca do bicho, né? Então, você tem um texto, não dá para você fazer gracinha, você vai, babum, 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 babum. Só que no final, o filme acaba, spoiler, ninguém vai ver mesmo, assim que é, o final do filme lá tem uns anjinhos, são uns bebezinhos, não sei o quê, acaba como esse personagem, o Spike, o cachorro, correndo assim em direção ao sol, então só para ele sumindo assim. Aí, quando ele está correndo, eu consegui meter, ele acaba correndo o filme, eu vou dizer, eu a garante, eu fiz o seu crespo. Ele correu assim, eu a garante, aí eu sou a única coisa que eu consegui fazer. Fora do texto, é a última fala do filme, porque exatamente o bicho estava andando de costas, correndo, dava para falar. Mas, assim, fiz o seu crespo. Então, como o seu crespo é posterior, uma saranduba, então já existiu uma saranduba. Então, o mais legal é... Mas pode ter me escolhido por causa de porrada e careca. O mais legal é que as crianças passaram batido, mas os potes foram brincados, a gente adoraram. É, exatamente. É como se um easter egg. Não, mas é isso, quando a gente, você está brincando, que a gente, antes de caceta, muitos antes, não sei o quê, o Madureira e um amigo nosso, o Zaninho, resolveram animar a festa infantil. Só para contar isso. Para contar. Aí, eles criaram um grande circo, o Pessegonha, e eles eram dois palhaços, por isso que o Madureira chama Madureira, que era Palhaço Madureira e Palhaço Cantareira. Só que eles começaram a fazer sozinhos, acharam meio assim, que precisavam de reforço. Aí chamaram eu e o Bussuna, mais um cara. E aí, eu fazia um papel de boneco, de ventríloco, que eu fazia com um amigo meu, e fazia um papel de Falcon, que eu tinha um cabelo, Black Power, não sei o que, um bonequinho lá, uma bobagem. E o Madureira sempre fazia uns cacos de política, piada de política. Eu fazia, porra, brother, a gente está na festa de criança de quatro anos de idade. E ele fala, não, para os pais, para os pais. O Madureira tinha essa onda. Os pais que contratam, os pais que contratam. eles sempre mandavam as piadas, assim, só menininho, falando de presidente, de umas maluquices lá, mas é isso, piada para os pais. Emerson Rocha, que é fã dos anjinhos, porque ele mandou em letras, garrafais, maiúsculas, e com várias exclamações, pede para ele fazer a voz, por favor, exclamação, 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 você lembra a voz do Spike? Óbvio que não, deve ser a minha. Óbvio que não, cara, eu nunca vi esse filme, eu vi no dia lá do, que você vê 300 vezes, parando, parando, mas essa coisa eu não lembro, deve ter que ser da voz, porque, na verdade, você fala meio na velocidade da boca do cara, então, sou eu falando rápido. O que tinha engraçado dessa coisa foi o Shrek, cara, porque o Gussunda, o Shrek é o Shrek, né, velho? Então, o Shrek era uma produção mega. Aí, o Gussunda foi chamado para fazer, acho que era o Ed Murphy que faz no Shrek, não sei quem faz o Shrek, eu sei que é o Ed Murphy e o Mike Myers, não sei quem é o Shrek, quem é o Jumento, mas a dupla é essa. E vem o contrato de lá, da Warner, é um contrato igualzinho lá da produção, só que em português. E era muito engraçado, assim, como o Gussunda se não o contrato de exclusividade que valia para o planeta Terra e todo o sistema solar. Você nunca tinha visto isso, porque os caras falaram assim, quando o cara paga lá 20 milhões de dólares para o Fugito fazer a dublagem, aqui não paga nem perto disso, é óbvio, eu quero falar assim, não, porque lá é tanto dinheiro que valeria para um concorrente pegar um fulano, botar em órbita e fazer dublagem só para derrubar o outro. Quem é que vai fazer uma maluquice dessa? Mas tem isso, então os caras já previnham, que não é um contrato válido só no planeta Terra, é válido aonde for. O Ed Murphy era o burro. O burro é então o Mike Myers e o Shrek. Pode conferir. Pode conferir. Cara, o Shrek é irado. É demais. Esses caras todos, esses caras são fundadores de Toy Story, Shrek, que é antes e depois, né, brother? Tudo bem que a Disney teve lá atrás os desenhos animados, longa-metragem que ninguém nunca tinha visto, Cinderela, Morgan, tudo bem, tem sua importância porque o desenho animado não concorreu ao Oscar, o desenho animado virou filme, isso não existia. E era bonito, não sei o quê, mas em termos de revolução, de você fazer a coisa, o herói errado, o Shrek é genial. Você chegou aí na premiere do Shrek, sei lá, porque... Não, o Bolsonaro foi, eu não. Mas vai de ser convidado, o Shrek é brabo. O cara, nem sei se lá, na verdade, o Bolsonaro é o Shrek no Brasil, não é o Shrek da Argentina, não é o Shrek, não, tudo mais, foi bastante, foi um negócio bastante de repercussão. Eu me lembro que o Bolsonaro fez, que foi muito legal, que foi o aniversário da Julinha, que a Julinha devia ter, sei lá, três, quatro anos de idade, que aí ele fez uma sessão, uma pré-estreia do Shrek para ela, entendeu? Foi o tema, o Shrek chamaram o colégio todo, aí ela virou a ídola, acho que foi do dois, que a gente pré-estreou no Brasil no aniversário dela, então... Pô, girado. Giradíssimo, entendeu? Assim, então foi, ele conseguiu isso de conseguir uma cópia, passar, aí fechou aqui o cinema Leblon, não sei o que, ele fez uma festa aniversário da Julinha com o Shrek, mas isso eu me lembro, que isso dá. Pô, girado, você viu o Shrek e a gente tem primeira mão. É, tinha mais esse privilégio, entendeu? E ele é muito bom de Shrek, ele funciona bem assim, de Shrek, tem muita gente que lembra do Bolsonaro pelo Shrek, entendeu? Assim, fala, ó, que era pequenininho, não é? A minha geração é um pouco isso, a galera da minha idade é um pouco isso. Que idade você tem? 23. Pô, você não existe, isso é um absurdo, isso devia ser proibido. Pô, tu nasceu em 2000. Nasci em 99. 99, vai fazer 24, tá? Só em outubro. Só em outubro. Mas é um pouco isso, tipo assim, o Shrek talvez seja a porta de entrada pro Cacete do Planeta ser o Shrek. Não, é muito engraçado com essa coisa de outubro, tem um pai, eu cheguei assim uma vez que eu tava em Congonhas, eu tava sentado e vi um molequinho desse falando assim, pô, senhor Marçana Anduba, o senhor pode me dar um autógrafo? Eu falei assim, brother, aí eu não vi adulto, né, eu falei, pô, quem é o pai dessa criança? Eu falei, cara, foi teu, porque geralmente é isso, foi teu pai que mandou, eu falei assim, não, não, meu pai só me mostrou no YouTube. Daí o cara, aí ele foi por conta própria, achei bonitinho pra caramba, mas eu, estranho, o cara com menos de 20 anos de idade, pô, tá maluco, velho. Acabou esse corte? Então calma aí, antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e claro, seguir as nossas redes sociais, a gente tá no arroba Fora do Jogo Cast, em todas as redes sociais, mas pelo visto, tão expulsando, então vai, me ajuda aí. E aí 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 E aí